Olá, eu sou o Braulio Benson, meu nome, estou a interpretar André Mingas e as minhas expectativas para esta segunda gala é desempenhar com bastante dedicação e que corra tudo bem, que tudo dê certo e que eu seja o vencedor, é claro. Até lá. Olá, sou a Silvana Karen e vou interpretar Whitney Houston. As expectativas para esta segunda gala são muitas, acho que vai ser bem bom. Olá, eu sou o Salazaco Panzo, mais conhecido por Chance Panzo. Bem, hoje estou a interpretar Moise Mbi, com a música Ye Oyo. A expectativa para a segunda gala é que estou ansioso para poder enfrentar mais um novo desafio. Olá, eu sou Eunice Zumbuca, vou interpretar Atena Uana. As expectativas para a segunda gala estão muito altas. Olá, meu nome é Carlos Celestino Pedro, estou a concorrer no concurso Estrelas de Angola. O músico que eu vou interpretar é o Queno Ay Onda. E as minhas expectativas para o concurso é chegar distante, conseguir chegar nas finais e aí poder comemorar essa experiência que eu vou ter durante a noite. Olá, eu sou a Melaine, estou a interpretar Yola Semedo. Bem, expectativas para hoje é dar o meu melhor. Olá, nós somos a dupla Legemon e vamos interpretar a música de What You Man, End of Door. E as nossas expectativas para a segunda gala é surpreender o público e o jurado. Contem conosco. Obrigado, força aí. Olá. Aqui é Valdique Malibu. Fiquem atentos, vou interpretar Bruno Noemi. E as minhas expectativas são altas. Estou no ápice da cena e espero vos convencer, fazer bom trabalho. E é isso pessoal. Olá, eu sou Domingos Pedro. Vou interpretar o Dino Ferraz, o título da música Inocente, uma versão de Paulo Flores, como vejam o meu figurino. Desta feita, a minha expectativa para a gala de hoje é super positiva. É na intenção de nós trazermos o entretenimento dentro desse concurso. Então, você que está aí do outro lado, se conecte para a mesma aparição. Um bem-haja e não vai se arrepender. Olá pessoal, meu nome é Manuel Samuel Saraiva. Vou interpretar nesta gala do Estrelas de Angola, da banda TV, o artista americano George Benson, com o título Nothing Gonna Change My Love For You. A expectativa para esta segunda gala é que seja melhor que a primeira. Eu, pessoalmente, estou aqui para dar o meu melhor e a preocupação agora é para se passar para a próxima fase, que eu sei que irei passar e estou aqui para isso. E o resto, a gente entrega nas mãos de Deus. Agradecer a organização do programa por tudo que tem feito aos novos talentos nesta vasta Angola. Obrigado. Olá pessoal, eu sou o Albano Cambale Litonga, que é Ibanezzotzo interpretando o Rema. Bem, perspectivas para esta gala. Bem, aparentemente já vimos que vai ser uma gala muito forte, sabendo que os concorrentes são mesmo, já, são mesmo, já, de admirar. Mas, é aquela, vou dar o meu melhor, creio que os meus colegas também vão fazer o mesmo, já, é por aí. Olá, eu sou o Manuel Gay de Maçonga. O nome é artístico Gay de Maçonga. O cantor que estou a interpretar é o Paulo Flores. E a expectativa para esta gala é de passar de fase para a gala seguinte. Obrigado. Obrigado. E aí